O Grêmio sempre retribuiu sua paixão com grandes títulos, agora vai retribuir também com vantagens exclusivas. É o Artilharia Tricolor, o programa de fidelidade onde você acumula gols quando se relaciona com o clube e depois troca por produtos oficiais do Imortal Tricolor. Quem se alistou no Exército Grêmio já está participando e quem é sócio ganha em dobro. Entre nessa você também. Artilharia Tricolor, mais uma iniciativa do Grêmio. O Grêmio faz o último treino antes de enfrentar o Santos, que festa e encontro do esporte reúne escraques em Porto Alegre. O Grêmio News desta terça-feira começa agora. O Grêmio realizou nesta terça-feira à tarde o último treino antes do jogo contra o Santos pela semifinal da Copa do Brasil. Está chegando a hora da decisão. Energia positiva para o jogo contra o Santos chegou no vestiário antes do último treino realizado no Estádio Olímpico. Lucas, jogador do Liverpool, esteve cumprimentando seus ex-companheiros e trazendo a sua energia para o jogo da Vila Belmiro. E o treino foi realizado com os portões fechados. Nesse trabalho, o técnico Silas definiu a zaga com o Zé e Rafael Marques. E Dilson também vai para o jogo. Resta saber se na lateral direita ou na lateral esquerda. Silas ainda analisa essa situação. Para ele, o jogo na Vila Belmiro é aquele último jogo. Não haverá um terceiro. Jogo decisivo. Será um grande jogo, segundo o técnico Grêmio. Jogar para se defender? Nem pensar. Aliás, em uma situação. Só se estiver faltando cinco minutos para acabar, aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez contra o Inter aqui. A gente estiver com a vantagem. Aí botamos o ônibus do Grêmio lá dentro do gol. As nossas famílias lá, todo mundo. E fechamos a porteira e acabou o jogo. Agora, caso contrário, não. Vamos jogar. O Grêmio vai lá para jogar. A minha única preocupação é que a arbitragem não seja envolvida. Principalmente pelo Caicai do Neymar, que realmente está acentuada a coisa. Eu acho que ele é um excelente jogador. É o grande craque do momento. Acho que até mais do que o Paulo Henrique. Não sei se é porque é muito jovem ainda também. De repente a experiência vai trazer para ele uma situação diferente. Então, o meu único receio é esse. O restante, vamos lá para jogar de igual para igual e tentar voltar a classificar. Embarque para Santos acontecendo agora no final da tarde. O jogo é amanhã, 9h50. A partir das 8h30, a Grêmio Rádio no ar, trazendo todas as emoções ao vivo para você nesta transmissão de gremista para gremista. Para o Grêmio News, Rafael Pfeiffer. De segunda a sexta, a partir das 3h da tarde, tem o Banda do Mortal ao vivo na Grêmio Rádio. Com a apresentação de Rafael Pfeiffer e a participação de vários convidados, o bate-papo é bastante descontraído e traz informações sobre tricolor e esportes em geral. Você ainda pode participar com perguntas e comentários pelo MSN. Vem no rádio arroba hotmail.com Na última segunda-feira à noite, a Sojipa foi palco do 20º Encontro do Esporte. Tradicional evento organizado pelo jornalista João Bosco Vaz. A festa reuniu grandes nomes do esporte brasileiro e mundial. O evento, que normalmente possui um tema, dessa vez comemorou seu 20º aniversário homenageando atletas que conquistaram títulos pela dupla Grenal, além de jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira. O destaque mundial foi o uruguaio Didia, carrasco do Brasil na Copa de 1950, que atendeu ao pedido do técnico Silas e gentilmente posou para forças. Do lado gremista, foram lembrados os títulos mais importantes do clube, momento único para reencontrar os ídolos que fizeram história no tricolor. O Grêmio não é na minha história, até gravata veio para homenagem ao Grêmio, veio o presidente, os amigos que compartilharam comigo aqui. O Grêmio está na minha história, está na minha vida, é um clube que eu devo tudo, é o maior carinho, o maior amor por tudo que o Grêmio fez para mim. As pessoas dizem, ah, você fez muito pelo Grêmio. Eu não fiz nada perto do que o Grêmio fez para mim. Então vai estar sempre na minha vida, sempre no meu coração, na alegria de ver aquela torcida gremista, descendo aquela arquibancada. Para mim, isso é impagável. É, sempre muito bom, né? Esses momentos que são proporcionados por esses amigos, nesse caso o Bosco, através dessa peça que ele reúne esportistas da atualidade e nomes de peso do futebol nacional e mundial, é sempre uma oportunidade de rever, reencontrar, e quando dá a possibilidade de ser homenageado, melhor ainda, né? Porque receber o reconhecimento por algum feito no esporte, nos deixa muito orgulhosos. Dá uma saudade, ainda mais quando a gente encontra os amigos que jogaram, que participaram, né? E as famílias, está vendo os filhos tudo crescendo já, que viveram aquela história também. É bem legal. É mais uma oportunidade de estar presente nessa grande festa. Fico muito feliz por ter conquistado o título, mas também, neste momento, matar a saudade das boas épocas e também rever muitos colegas e também adversários que ainda a gente conversa dos grandes momentos do futebol brasileiro naquela época e agora no momento. A gente espera o mesmo sucesso que a gente teve em 2001, né? É difícil, mas não é impossível, né? Como naquela final. Todos esperavam já uma vitória do Corinthians, mas a gente foi lá, fez uma grande partida e conseguimos um grande resultado. E o Grêmio tem tudo para, na quarta-feira, em Santos, fazer um bom jogo e conseguir a classificação. Uma linda festa que teve na mesa oficial o vice-presidente Eleni Santana Júnior representando o Grêmio. O Grêmio News, desta terça-feira, fica por aqui. Tchau, até a próxima.